Essa aqui é a sede da fazenda. Olha essa barriguda. Nossa, que incrível, né? Nossa, perfeito. Jackson, você continuaria com a sede aqui? Você faria uma casa boa aqui? Cara, o que eu posso te dizer? Não sei. Eu acho que não, sabe? Eu acho que eu, se fosse eu, deixa eu voltar aqui. Eu acho que eu faria ali, ó. Ali, ó. Naquele seringal. Eu abriria, assim, um pedaço ali de... De 500 metros quadrados. E faria lá dentro. Pelo frescor, né? Por tudo. É, seria incrível. Incrível, perfeito. Aí ela tem uma descaidinha, assim, ó. Daria pra... Nivela, né, e tal. E assim, eu faria, né? Se fosse eu, aí vai de cada um, né? É, olha que legal. Estamos na época da seca. Oi, tudo bem? Calma, rapidão. O vídeo já continua, tá? Se você gosta do meu trabalho, por favor, se inscreva no nosso canal. Se você for inscrito, Deus te abençoe. Sucesso, tamo junto. E deixa um like aí também, beleza? Valeu. Nossa, olha o tamanho da merda dessa minhoca. Ah, não, pô. É nem minhoca, não. Merda de cabrito. Estamos na época da seca. Olha o capim. É isso que você vai encontrar aqui. Sem demagogia, sem conversa fiada, sem firula de corretor. Corretor tudo bandido. Menos eu. Entendeu? Aqui, ó. É isso que você vai encontrar aqui. Esse é o diferencial. Terra fértil. Chuva. Boa formação de capim. Pecuária de baixo custo. É isso que você precisa pra criar gado. Capim. É o melhor custo-benefício que você pode encontrar. É isso aqui. Caralho, bicho. Agora eu fui inconvincente, hein? Meu Deus do céu. Agora eu fiquei até com medo de mim. Eu tô bruto mesmo, hein? Meu Deus do céu. Que perigo que eu tô, rapaz. Tô ninja. Tô ficando bom nesse trem, hein? Tô ficando bom nesse negócio, rapaz. Você vai ver. Deixa, deixa. Daqui a pouquinho eu tô vendendo até picolé no Alasca. Energia tem. Internet, se quiser colocar, tem a opção de colocar também. Aqui tem uma represa. Essa fazenda falta dono, tá? Eu não quero que você venha com óleo de crítica porque tá abandonado. Para ali, parará, porque falta dono. Tá bom? É isso. Já vou dar mais informação sobre o documento. Ser viável financeiramente a fazenda. Porque isso é importante também. Não adianta comprar uma fazenda só pra dizer que... É, ela tem que ser viável financeiramente também. Senão não compensa comprar. Mas eu vou falar também disso. Essa aqui é uma represa que não seca. Aqui tem... Traíra, lobó, sucuri, jacaré, dinossauro, rex. Tudo que tem no Acre, aqui tem. Agora sim. O que seria legal aqui? Aumentar ela, né? Já que aqui é água em abundância. Tem muita água. Ela tá estourada. Dá pra você ver ali que tá vazando. Então... Subir mais esse aterro aqui. Afundar mais ela. A boiada chegando. Vem aqui, rapaziada. Vem aqui dar o ar da graça pra nós. Opa. Cadê vocês? Olha lá. Não, tá no zoom aqui, tá péssimo. Vem na mão mesmo. Aô, boiada aí, bruta, menino. Lindo, lindo, lindo. Legal, né? A represa. Vocês gostou da represa? Comenta aí se vocês gostou, não gostou. Vai falando aí. Aqui. É a remanga. Aqui é uma tropa. Vem, vem. Vem cá lá, hein. Vem, rapaz. Ó o chão do bichinho. Vê se vem, vem, vem. Rapaz, que cavalo bonito, hein. Pode não ter marca, não, mas... Deve ter um sanguinho, é, ó. Quase calçado. Rapaz, vem. Meu Deus, que cavalo lindo. Vem. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Vem. Aqui, ó, aqui, ó. Esse é o valor do animal. O valor do animal tá nesse aqui, ó. Na docilidade do animal. Olha isso, cara. Vem, 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 vem. Ô, rapazão, seu bonitão. Vem, vem. Caraca, velho. É isso que eu tô falando, ó. Vem, vem. Xixi, xixi, xixi. É isso aí, rapaz. Calma. Tá tudo bem, hein. Cara. Esse cara que tá arrendado aqui. Esse cara tem um... Esse cara tá montado. Olha. Bonito, hein. Mansinho. Lindo, né. O que você acha? Você acha que o valor do animal tá na... Na docidez dele? Se ele ser mansinho, né. E sem falar que é bonito também. Bem gordinho. É uma mulher? É uma mulher! Não, é um homem. É um homem. É um homem. Achei que era mulher, mas é um homem. Vamos ver se é um homem ou uma mulher. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. É um homem, ué. Olha a piroca dele ali. Valeu, garoto. Deus te abençoe. Você é lindo, cara. Lindo, lindo, lindo. Olha a fazenda aí. Se você comprar a fazenda aí, ó. Você pode, talvez, estar negociando esse animal com o dono aí. Se ele vender, né. Porque tem animal que não tem preço. Tá louco, hein. Ó. Lhes apresento um baita curral. Só não entro dentro de baixo dele com medo de ele cair em cima de mim. Bom, não tem muito o que falar. O curral tá bagaçado, destruído. A cerca dele aqui é cordoalho. Tem tronco balança ali. Mas esse tronco balança não é da fazenda. É do cara que arrenda ela aqui. Cara, eu tinha que entrar lá dentro, véi. Tem que subir aqui mesmo. Deixa eu arrastar essa tábua daqui. Tem que mostrar, né. Porque... O trem é derramado. Tem uma tropa ali. Então, assim. Depende da pessoa que vê esse vídeo e vai falar que não tem curral. E depende da pessoa que vê esse vídeo e vai falar que tem curral. Tá. Esses troncos aqui é tudo arueira. Isso aqui é... Foi feito há mais de vinte e poucos anos atrás. E os tocos tão aí. E tem muita regra de arueira aqui também. Então, não preciso falar mais nada. Isso aqui é tudo arueira. Arueira, arueira. Aqui eu não tenho facão. Aqui você bate e faz... Arueira também. Ó. Esse aqui não é arueira. Ó a diferença. Desse aqui... Pra aquilo lá. Vou dar um exemplo mais prático. Arueira. Não é arueira. Arueira. Não é arueira. Vai olhando, vai olhando, bichinho. Oxente, bichinho. É isso aí. Vamos pro próximo benefício. Arueira. sidee. Fast de defeito. daya. Edizinho. Ok. Obrigado.